Yeah Uh Chica Chica Agora eu tô só Deixar Deixar É uma toque É uma toque É uma toque É uma toque Pisa uma embaçada Acho que a minha pressão caiu Se nem vi a cara de vovada Quanto que valeu Nota, nota, nota No meu post Tipo GTA Vou ficar tão rico Que eu nem vou conseguir mais contar Esse sangue não é seu Esse sangue não é seu Eu nunca vou entender Porque cê quer tudo que é, man Eu sempre vou invadir Mas não sei nunca entender Levar o meu corpo E o meu corpo morreu Sabe o que me destrui Mas não pode me fingir A me perder Na escuridão Eu não posso mais te ver o fim P-p-p-marence Quando me fazem ruir Ruir Ei É de cor do fim É de cor do fim Visão embaçada Acho que a minha pressão caiu Se nem vi a cara de vovada Quanto tipo eu Nota, nota, nota No meu post Tipo GTA Eu vou ficar tão rico Que eu nem vou conseguir mais contar Esse sangue não é seu Esse sangue não é seu Esse sangue não é seu Eu nunca vou entender Porque cê quer tudo que é, man Eu sempre fui vazio Mas você nunca entenderá Levar o meu corpo E o meu corpo morrer Essa cor quer me destruir Mas não pode me fingir A me perder Na escuridão Eu não posso mais te ver o fim P-p-p-marence teen mas tamgo Não vão ficar Eu também Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí